Mais um diário de bordo. O acampamento segue aqui na sua continuidade. Ontem foi um dia muito importante. Foi uma homenagem de um gigante aqui do sistema prisional, do qual sintetiza todo o que ocorre no sistema. Ele foi parabenizado lá, homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo. Ele é uma pessoa que está há muito tempo aí no sistema, longe da família. Eu sei como é que é isso. Ele está a 600 quilômetros da família dele. E há anos vivendo nisso. Eu estou há praticamente 20 dias nisso. E eu sei o quanto é difícil viver isso. Mas, graças a Deus, aos poucos vai ter no seu reconhecimento. E também quero parabenizar ele e o Neres, do Sindicop, do qual vem aqui nos apoiando aqui no acampamento. Esses dias teve uma situação muito importante. Eu estava no plenário. Aí veio uma jornalista, começou a tirar fotos e perguntar o que ocorria. Qual era a nossa... as nossas pautas. Eu passei para ela, que era a regulamentação da Polícia Penal, o bônus penitenciário, o PDL 22. E, principalmente, eu estava representando o concurso de agente de escolta e vigilância penitenciária, do qual a PM está em desvio de função, fazendo esse serviço, que deveria ser feito pelos agentes de escolta prisional. Ela pegou e me questionou. Mas esse concurso já perdeu a validade? Eu falei para ela, não. Ele foi homologado... ele tem oito anos de extensão, do qual o governo não chamou. Porém, ele foi homologado em dezembro de 2018. E eu passei para ela, para ela entender o quanto o nosso Estado, o governo do nosso Estado, tem apreço pela segurança pública. Faz uma operação sufoco com PMs, enquanto tem 6 mil fazendo desvio de função, enquanto tem 4.100 famílias aguardando um concurso, do qual não é chamado. Aí ela falou para mim que iria passar para o jornal dela, e eu não pude perguntar mais, questionar mais alguma coisa, porque eu estava em plenário. Mas é isso aí, cara. Vendo como o acampamento dá resultado, enquanto tem muita gente que critica, eu vou fazendo aqui a minha parte. Segue a luta, mais um dia aí. Bom dia a todos. Tchau.